Quando eu vou lá com o meu receptor GNSS e rastreio, qual é aquela altitude que o GPS está me dando ali? Você entende que é altitude geométrica. Por quê? Porque se você atribui ali no seu GPS um sistema de referência que você quer buscar coordenadas, você vai estar usando, então, um elipsoide e aquela altitude vai ser altitude geométrica. Ou seja, você está pegando a altitude a partir de um GPS, seja qual for o modelo do GPS, seja qual for o método de posicionamento que você esteja utilizando, você vai estar utilizando altitude geométrica. Ele vai estar te fornecendo ali altitude geométrica, altitude elipsoidal. Ah, mas como eu faço, então, para ter altitude ortométrica? Duas maneiras, Santiago. Você, a partir de uma coordenada e a sua altitude geométrica ali, você pode utilizar o sistema do IBGE, o MAPGEL, e ele vai lá, vai te oferecer a ondulação geoidal. E com isso, você vai ter a altitude ortométrica daquele ponto ali. Ou seja, você vai inserir lá coordenadas, vai inserir lá altitude geométrica, e ele vai te retornar a partir do mapa geoidal, que ele produz a partir da interpolação de pontos, gravidade e outros critérios. Ele faz lá o mapa geoidal e te fornece, naquele ponto ali, a ondulação geoidal. Você vai utilizar essa formulazinha e vai obter a altitude ortométrica. Obrigado. 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 Obrigado.